Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Piscicultura Silva No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a seleção dos GUPs Como prometido aí no último vídeo Eu vou estar selecionando aqui este GUP White Mosaic São jovens ainda Vou estar selecionando ali o HB e alguns cobras Estão ali misturados, tá? Então fiquem até o final, deixe seu like Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação Para estar recebendo todos os vídeos Comente aí de onde é que você está deixando esse like E vamos embora lá para o vídeo Então vamos começar aqui a brincadeira Esse que está aqui, eu já mostrei a vocês, White Mosaic No vídeo anterior eu peguei e levei já para o tanque escavado Os que vão estar desovando lá E esses aqui eu vou estar selecionando para crescer Ali eu vou selecionar macho e fêmea Aí nesse aquário aqui, da ponta Eu tenho o GUP HB E tenho o GUP Cobra Provavelmente tem alguma coisa de Japan Blue também Tá? É uma filhotada Aí nesse aqui, nesse aquário aqui É o Japan Blue Que eu vou estar levando também Para estar desovando lá no No tanque de alvenaria Tá? Ou dentro da estufa, ainda vou decidir o que eu vou fazer com ele Tá legal? Então tem aqui ó É... Filhote de HB Tá? Então vou estar selecionando aqui E vou mostrando passo a passo aqui do que eu estou fazendo Então fique aí até o final Bom galera, só para mostrar aqui A diferença entre macho e fêmea Para quem não sabe Eu creio que a maioria aí sabe A fêmea tem esse... Esse... Gonopódio aqui na... Na barriga, né? É... O pontinho preto ali, ó Bem na barriga Vocês viram aquela parte mais escura ali no final da partezinha prateada Então a gente vê aquilo ali, ó Bem escuro Aquilo ali significa que ele é fêmea Tá legal? Tá vendo? Bem pretinho ali, ó Na barriga O macho já não tem isso, tá? Ele tá bem arisco aqui porque... É um... Um peixe jovem, né? Tá com... Bastante saúde Mas dá para ver ali, ó Bem no finalzinho da barriga A parte... Pretinha Se chama gonopódio É ali que fica... Filhotada quando... Quando ela está gerando Tá? Agora eu vou pegar um machinho aqui Vou estar mostrando a vocês Ó galera, o machinho, ó Tá aqui bem paradinho Dá para vocês perceberem No finalzinho da parte prateada da barriga Não tem gonopódio Tá vendo? Eu peguei um macho aqui Que não está colorido ainda Então quem não conhece Olha aparentemente Parece ser fêmea Mas quando você olha ali O finalzinho da... Da barriga Você vê que não tem o... Aquela partezinha preta Tá? O gonopódio Não tem lá Só tem a parte prateada ali da barriga Tá legal? Tá tremendo um pouco a imagem Porque eu estou segurando o celular Com apenas uma mão Então, bora continuar a seleção aqui Daqui a pouco eu mostro para vocês aí Todos os machos separados e as fêmeas Bom pessoal Então tá aqui, ó Os machos já... Já estão selecionados Aqui só uma parte, tá? É... Como eles estavam junto com as fêmeas Eles não ficam com... Com a cauda tão bonita Porque a fêmea fica beliscando ele também, né? E... Eles ficam correndo atrás da fêmea o tempo todo E acaba não engordando Vai só perdendo gordura Então agora eles vão ser levados para o local Onde vai estar só macho E... Vai ficar comendo aí Um pozinho de ração E alimentação viva, né? No caso, as dafinas Então... São gupes jovens ainda Então em breve Eles já vão estar Com a aparência bem melhor Aí eu vou estar mostrando para vocês agora As fêmeas Bom pessoal Aqui estão as fêmeas Tem um reflexo de sol batendo aqui, mas... Dá para ver aí direitinho Estão bonitas também Tem umas... Meio exageradas aí Que... Comeram mais do que todo mundo Cresceram pra caramba Estão todas bonitinhas Elas também Vão estar indo para um lugar Onde só tem Alimento vivo E vou estar Complementando aí com Um pozinho de ração, né? Tem umas fêmeas aí Que comem até Ração 1 milímetro Já Mas... Eu não jogo, tá? Ração 1 milímetro não Só dafinas e ração pó É lógico que Essas fêmeas maiores Eu vou estar retirando aí Do meio, né? Até porque elas estão bonitas E eu posso... Quem sabe usar Até como matriz Mas eu tenho que... Avaliar depois Então é isso Agora eu vou gravar A filhotada aqui pra vocês Eu vou estar mostrando Aí galera Os filhotinhos desse tamanho Vai tudo Ficar junto Com outros Que estão lá em cima Já Na estufa E vai Mesma coisa Dos maiores Vão comer dafnia E Um pozinho de ração Eles estão bem pequenos ainda Alguns dá até pra selecionar Mas eu vou deixar crescer um pouco mais E vou selecionar daqui Mais uns 15 dias Aí já vai estar bem melhorzinho Pra selecionar Como eles estavam no meio dos maiores Aí eles estão um pouco magros Os maiores Sempre Conseguem chegar primeiro Pra comer os alimentos Então eles estão um pouco magrinhos Mas Agora eles vão ficar só com Os do tamanho deles Então daqui mais uns 15 dias Vai estar tranquilo Aí eu pego Seleciono novamente Lembrando que eu estou gravando Aqui no aquário Pessoal Só uma parte Entendeu Uma pequena parte aí Dos peixes Não dá pra colocar tudo aqui O aquário é pequeno Eu tirei um pouco só pra gravar Mas São Muitos filhotes Inclusive Já até levei E soltei bastante lá já Deixei essa pequena parte aqui Pra estar Mostrando pra vocês Como é que está o peixe Então é isso Agora eu vou estar levando eles pra lá Vou soltar eles na piscina E vou estar mostrando pra vocês A soltura Aí pessoal Aqui já tem uma Uma filhotada boa aí Daqui mais uma semana Já Estarei selecionando Não sei se dá pra vocês perceberem Mas essa Essa mancha aqui Meia vermelhada É tudo Daphne É porque a água está turva Que eu joguei fermento biológico Aí não dá pra enxergar legal Mas A peixada está aí só Catando as Daphnes Bastante filhote aí Então os filhotinhos Que eu Que eu selecionei lá Eu vou Estar soltando eles aqui Tem essa piscina também Essa piscina aqui está com A filhotada menor Está menor do que os dali ainda Então está aqui Já climatizei E vou estar soltando Eles agora Lembrando que eu trouxe Já uma galerinha boa Da onde eu estava selecionando E esses daqui Ficou lá só pra eu Fazer a demonstração aqui pra vocês Então já climatizei Agora é só soltar eles Vai comer bastante Daphne aí dentro Uma vez de ração pó por dia Olha o cardume aí Já tem uns até grandinhos Mas esses vão Vamos demorar mais pra selecionar A água está verde Está vendo Aí eles se alimentam Tanto das micro algas Que tem aí dentro E das Daphnes As Daphnes também se alimentam Das micro algas Já tem vídeo aí no canal Depois dá uma conferida lá Falando sobre as Daphnes Então agora vamos soltar os maiores Um pouco maior Já climatizei também Agora é só soltar eles Quando eu fizer a seleção aqui Aí eu Torno a gravar Um vídeo Pra postar aí pra vocês Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou deixa o like O like ajuda demais aí o canal Pra gente chegar aí a mais pessoas A galera tem assistido o vídeo Mas não tem É... Não tem estado inscrito E nem deixando o like Então eu peço aí a vocês aí Pra ajudar a gente aí Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa aí o sininho da notificação E compartilha aí com seus amigos Amantes dos peixes ornamentais Principalmente aí os amantes dos gupe Então abraço aí galera Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.